Só pelo fato de te amar, me sinto uma pessoa melhor Com a certeza que você existe, na tua ausência não me sinto só Contigo sendo o mesmo, mas em minha vida tudo mudou Numa noite escura e fria, a melodia, a canção e dor Me diz como explicar, seus postos sendo os mesmos que os meus O que acontece toda vez que olho nesses olhos seus Faço mais de mil perguntas, e às vezes até acredito Que as nossas vacinas já viveram de outras Se o meu violão as desafinar Ou se eu não tiver mais pra cantar Nada vai impedir que dizer e voar Que essa vida eu só vivo pra te amar E diz como explicar, seus postos sendo os mesmos que os meus O que acontece toda vez que eu olho nesses olhos seus Faço um monte de perguntas E às vezes até acredito Que as nossas vacinas já viveram de outras Se o meu violão a casa desafinar Ou se eu não tiver mais pra cantar Nada vai impedir que dizer e voar Nada vai impedir que dizer e voar Que essa vida eu só vivo pra te amar Se o meu violão a casa desafinar Se o meu violão a casa desafinar Agora fechar para aguardar a retroescavadeira É, mó doxão na gris, hein, Juliano? Tá doido, rapaz Tchau 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 Tchau